Olá alunos, eu sou a professora Zoraite, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de fundamentos metodológicos para elaboração do TCC. Esse vídeo é específico para explicar para vocês por que que nós iniciamos a nossa disciplina com a gestão da inovação. O que é importante pensar nesse caso? Ao longo de todas as disciplinas, vocês já vão ter teorias, os assuntos bem voltados à questão da inovação. Então, eu não vou abrir muito leque da questão da gestão da inovação dentro dessa disciplina. Ela vai servir de suporte para ajudar vocês a fazer a sua proposta de projeto. O que é importante ver dentro da questão da gestão da inovação? Então, vamos só conceituar primeiro a gestão da inovação para vocês entenderem alguns passos que a gente vai ter dentro da própria disciplina. Gestão da inovação consiste em estabelecer meios e métodos para gerar valor, concretizando ideias, exige um trabalho organizado e estruturado de um processo concreto de inovação com começo, quer dizer, geração de ideias, meio, essa conversão dessas ideias e fim, a exploração comercial e captura de valor dessa ideia. Por que? A gente tem que pensar inicialmente em diferenciar o que é inovação e o que é invenção. Então, assim, se você inventa alguma coisa e ela não vai ao mercado, ela não é uma inovação. Então, assim, dentro da inovação a gente tem que focar muito o papel do empreendedor, do empreendedorismo, que se apenas foi inventado alguma coisa e não foi ao mercado, não é uma inovação. Então, a gente tem que ver passos importantes dentro desse processo de inovação. Dentro da disciplina, a gente tem uma figura específica, exemplificando para vocês o passo a passo da inovação. Inovação, ideia, mais implementação de ações, mais exploração comercial. E dentro desse contexto, a gente vai explicar para vocês cada passo. Primeiramente, ideias. Como se faz a geração de ideias? Como implementa essas ideias, essas ações? Qual é o passo principal para a exploração comercial de uma ideia, de uma invenção, de uma inovação? Então, todos esses métodos, eles estão apresentados em vídeos e textos para a melhor compreensão de vocês. A gente vai colocar passo a passo. Ou seja, geração de ideias, implementação de ações, mais exploração comercial. Todas essas fases, elas exigem estratégias e exigem organização para se chegar ao objetivo final da inovação. Seja ela de produto, de processo, de serviço ou de marketing. Lembrando ainda que inovação, ela não precisa ser totalmente você gerar algo novo, gerar algo absurdo. Simplesmente, você pode ter uma incrementação de alguma coisa, você pode incrementar alguma coisa. Então, não é uma coisa... A princípio, quando a gente pensa em inovação, a gente já pensa em algo absurdo. Então, assim, o que é importante pensar dentro dessa disciplina? Que a inovação, ela não é algo impossível de se fazer. É algo que pode ser estudado, algo que tem que ser observado e analisado para você chegar em determinado ponto. Então, é esse o principal objetivo que a gente colocou para vocês, para vocês compreenderem o que é a gestão da inovação. Então, lá dentro da disciplina, mais uma vez, repito para vocês, terá o passo a passo como a gente chegar nesse processo final de um produto ou de um processo ao qual vocês vão pensar lá depois num projeto ou num plano para resolver um problema ou propor uma solução. Que essa é a ideia dentro do curso que vocês estão fazendo. Outra coisa importante que a gente tem na disciplina é com relação à aprendizagem baseada em problema. O que é a aprendizagem baseada em problema? É um método que tem como ponto de partida um problema. Então, assim, primeiro a gente vai ter o problema em si. A partir desse problema é que a gente vai fazer as análises, a gente vai tentar descobrir como resolver esse problema. Para sintetizar para vocês, vou colocar de uma forma, colocar para vocês a aprendizagem tradicional e a aprendizagem baseada em problema. Na aprendizagem tradicional, primeiramente, o que acontece? O professor transmite o conteúdo, vocês partem para a memorização do conteúdo e oferece um problema para fixar o conteúdo. Certo? Na questão da aprendizagem de problema, a gente parte de um problema. Então, a gente primeiro oferece um problema real, que é o que vocês vão ter dentro, no contexto do que vocês vão estudar dentro de todo o decorrer do curso. Depois a gente vai, identifica esse problema, após isso a gente aplica o conteúdo. O que é esse conteúdo? Os conceitos e teorias que vocês estudaram ao longo de todo o curso. E aí, a partir desses conceitos e teorias, é onde vocês vão ter ali a busca para a resolução desse problema. Então, por isso que a gente colocou o método de aprendizagem baseado em problema, juntamente com a gestão da inovação. Vocês vão ver, depois que, no decorrer da disciplina, conforme a gente for estudando, vocês vão ver que vão se encaixar direitinho as coisas ali que vocês querem propor depois do projeto. Quando vocês estiverem vendo também a questão da aprendizagem de problema lá, vocês vão ver que existe uma estrutura básica, para também, para a gente seguir dentro desse método. Qual é essa estrutura básica? Primeiro, a definição do problema. Então, o problema é proposto pelo professor, dentro do contexto e da realidade dos estudantes. Então, não vai ser algo absurdo, que vai buscar fora do seu conhecimento, em outra qualquer área. Vai ser dentro do contexto do seu conhecimento. A partir desse contexto, dessa definição do problema, a gente tem o diagnóstico inicial. Esse diagnóstico inicial é observado pelos estudantes. Então, a formação de grupos, ou só professor e aluno, tá? Quando eu falo grupos, pode ser professor e aluno, pode ser outras pessoas que estão nesse grupo, para ter um diagnóstico inicial desse problema. Após isso, há uma investigação. O que é essa investigação? É levantamento de informações necessárias em diversas fontes da área de conhecimento. Então, tudo aquilo que você estudou, você vai buscar ali para a resolução desse problema. Todas aquelas disciplinas que vocês vão ter durante o curso, todo o atendimento do professor orientador, o nosso atendimento dentro da disciplina também. Aí vocês vão ter essa questão da investigação, que vai ajudar nesse levantamento das informações. O último item que a gente tem é a compreensão partilhada. Então, essa compreensão partilhada é a sistematização das soluções encontradas e autoavaliação. Então, a partir disso é que você vai ver realmente, olha, eu estou indo no caminho certo, essa é a resolução do problema. Ah, e se eu estiver ali e não encontrar e eu pensar assim, ah, não é essa a minha resolução do problema, não é isso que eu preciso, o que é que eu faço? Volto no passo inicial? Sim, você não precisa voltar na definição do problema inicial. Você pode voltar lá no diagnóstico inicial ou você pode voltar novamente na investigação. Só para dizer para vocês, assim, que às vezes não está tudo finalizado. Ah, então sempre vai ter que voltar um pouco o assunto para redescobrir como alinhar, como alinhar o projeto, como alinhar o problema e conversar com o orientador ou até mesmo tirar as dúvidas com os professores das disciplinas. Então, obrigada a todos e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto